Boa tarde meus amigos de Uruçuí, que o jornalista cobra choca, me encontro aqui na avenida José Cavalcante no ampliamento da avenida, onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí, através da Secretaria de Infraestrutura está começando a colocar luminária do ampliamento da avenida aí você vê os homens trabalhando aí para levar as luminárias para cima do posto Esse é o governo Wagner Coelho construindo um novo tempo em Uruçuí, Piauí aqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL